Nós somos um grupo de GFL focado em trazer conteúdo sobre a franquia no geral, conteúdo 100% brasileiro, desde tutoriais para iniciantes ou falando sobre a história do jogo. Cada um dos membros já fazia alguma coisa anteriormente relacionada ou não a Ghost Frontline. Vamos a eles. Beowulf já fazia análise de jogos de gacha e detonados, enquanto Projeto Electrosphere fazia reviews de Ace Combat e outros jogos focados de início. Ripley escrevia dossiês de armas em servidores de Ghost Frontline, enquanto Hymfi traduzia os mangás e fazia memes. Agora dentro do projeto, cada um terá alguma função específica. Nelo falará da lore individual das organizações, personagens do jogo e análises no geral. Ripley falará de dossiês de armas, Beowulf falará das histórias do jogo e Hymfi as mecânicas do jogo. Estamos trazendo esse conteúdo para o Youtube, pois são poucas as pessoas que tem domínio do inglês. E também para ensinar sobre o jogo para os jogadores no geral e para aqueles que conhecem GFL por outras mídias. Nosso objetivo é agregar. Queremos trazer vídeos simples, intuitivos e fáceis de se entender. Então, fica ligado!